Olá! É muito importante para mim, nesse momento, que eu traga uma reflexão para todos nós. Eu tenho ouvido, compartilhado, atendido, pessoas com um único diálogo. Eu estou perdido, eu estou sem referência, eu estou sem chão, eu estou sem rumo. Essas são as palavras. Como é forte ouvir isso de alguém? Assim, eu penso, vou tentar resumir, vou tentar colocar aquilo que eu tenho expressado quando isso chega até mim. O que eu penso? A gente não pode separar as coisas, as situações que nós estamos vivendo, de forma prolongada ou não, elas estão deixando marcas e reflexos profundos nas pessoas. E esses reflexos vêm compartilhar dentro de uma sincronicidade maior que está acontecendo com a Mãe Terra, com o nosso planeta. E nós somos habitantes desse sistema e desse planeta. O que nós entendemos das transformações da Era de Aquário? O que nós sabemos de tudo isso? Eu, por questão das canalizações que eu venho fazendo, venho sendo muito questionada. Josi, quando vai ser o evento? Josi, o que é o evento que as mensagens falam? E o que eu digo é que eu sou uma servidora, uma canalizadora, né? E nós não temos, eu acho que se alguém disser que tem data marcada para o dia das grandes revelações, onde a verdade desce a Terra e traz um novo sistema para nós, e o evento, o alinhamento do planeta, onde o planeta vai retomar o seu eixo e o seu movimento original, isso tudo vai afetar diretamente a nós, a todos nós. Isso foi proposto para acontecer agora naquilo que a gente chama de Era de Aquário. Muitas pessoas conhecem, sabem, discutem esse tema e outras nunca ouviram falar. Então, a gente está vivendo essa condição. E aí, de repente, vem pessoas que estão trazendo esse diálogo. O que eu entendo é que nós, assim como o planeta Terra, está passando pela mesma situação. Nós, assim como a nossa vida, o nosso sistema de vida, assim como a Mãe Terra, como o planeta todo, o globo terrestre inteiro, né? Está passando, é a mesma coisa. E isso se chama resete. Resete dos sistemas, resete da condição humana, da forma que nós vivemos o tempo todo. O resete da nossa vida pessoal. O resete do momento que nós nos encontramos dentro do processo evolutivo. É um grande resete universal. Esse planeta, esse universo está passando por uma transformação. O planeta Terra vai se transformar e vai adquirir a condição de planeta evolutivo, evolucional. Onde vai mostrar um modelo de ampla frequência, como outros que já evoluíram. Nós estamos dentro dessa casa planetária, passando por todo esse movimento, por toda essa hora, né? A hora X. Então, o que está acontecendo no mundo, na Terra e dentro de nós? A necessidade de viver um resete. Para essas pessoas que dizem, eu não tenho rumo, eu estou me sentindo vazio, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que é importante para mim. Então, eu digo, você está passando por um grande resete. E o que é o resete? Pare agora e entenda que você precisa mergulhar nesse sentimento que você está tendo. E dentro desse momento, você precisa se redescobrir. O resete que nós, a nível pessoal, estamos passando, ele vem trazer essa oportunidade de nós entendermos quem somos verdadeiramente. Quem nós queremos ser. E isso nas mínimas coisas. Passar por um resete pessoal significa você olhar para aquilo que você realmente gosta de fazer. Pensar e refletir e fazer aquilo que te deixa feliz. Quando você encontra um vazio na existência e você não consegue entender qual é o seu papel nesse mundo, pare, pense, reflita e comece por um caminho único de fazer você feliz primeiro. De entender o que te faz feliz. Pratique o resete. Entenda o que te faz feliz. O que é a felicidade? É aquilo que traz paz interior. É aquilo que você, que te faz sorrir. São pequenas coisas que te trazem um pouco de leveza no caminhar. Então, comece a perceber qual é a direção que isso te leva. Olhe para aquilo que você realmente gosta de fazer. Entenda o que é que o teu coração se alegra. Veja o que te faz feliz, o que faz o seu coração sorrir. Encontre motivo para estar aqui desta forma. Não existe outra maneira e outra forma de viver esse resete, senão você priorizar o despertar da sua consciência. Entender quem você é dentro de tudo isso, nas mínimas coisas. Comece sabendo, entendendo o que você gosta de comer. O que te dá prazer. O que te dá prazer aqui. E vá por esse caminho. É a ponta do seu iceberg. É onde vai te deixar no caminho reto. No reto caminho. Na reta direção. Isso significa o quê? Aquilo que traz leveza. Aquilo que te faz sorrir. Aquilo que o teu coração encontra a paz. Esse é um recado que eu tenho pra você e eu não poderia deixar passar de hoje. Eu desejo leveza pra você que tá vivendo de pesares. Eu desejo esperança pra você que acredita ter perdido a esperança. Isso não existe. Depende de você dizer, eu não aceito viver sem esperança. Porque se não, qual é o sentido de estar aqui? Eu desejo pra você que quer encontrar o seu verdadeiro caminho. Que um anjo diga amém pro seu coração. E que ele te abra os olhos pra que você possa enxergar o que realmente é belo. O que realmente te faz bem. E que você não olhe mais pra trás. Pra aquilo que você não vai poder mudar. Mas que você tenha força nesse momento presente. E entenda que a sua existência tem um valor primordial. E que você precisa encontrar essa razão da existência. Com amor próprio. Leveza no coração. E fé na vida. Um grande abraço a todos vocês.